Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Causos de Mercado. Faz algum tempo que eu não faço esse vídeo de sábado, até porque andei tendo alguns compromissos aos finais de semana nos meus cursos Estratégia e Timing, mas acho que essa semana merecia, finalmente a semana que a gente ultrapassou os 100 mil pontos, o que na verdade é só um ponto emocional, nada mais do que isso, ninguém vai ficar pobre ou rico porque passou, porque não passou dos 100 mil pontos. Mas desde que eu cheguei no mercado, já faz mais de 15 anos, esse era um ponto que todo mundo esperava, quando alguém falava que estava animado com o mercado, brincava, daqui a pouco a gente está em 100 mil pontos. E aí em fevereiro a gente chegou, todo mundo tirou sua foto lá para colocar no Instagram, não porque todo mundo fosse ficar milionário por conta daquilo, simplesmente porque você passou por uma longa caminhada, é como se fosse o final de uma jornada, ou se fosse uma maratona, o final da maratona. Isso não significa que você ganhou uma maratona, só significa que você correu. E estava ali para contar a história depois, e essa semana foi a hora de tirar foto dos 100 mil pontos parte 2. O que precisa vir acompanhado de um disclaimer que o educador sempre faz, não é porque chegou a 100 mil pontos que você precisa agora vender tudo que você tem para comprar a bolsa, pelo contrário, esse ponto é um ponto difícil de resistência, pode ser que ao final da semana nem feche acima disso, fechou, fechou a 102. Isso não significa que você ficou mais inteligente, pelo contrário, você continua sendo o mesmo. Você tem que continuar sendo disciplinado, seguir suas estratégias e fazer as coisas como você está acostumado a fazer, se vem dando certo, para que você possa colher os frutos de um novo patamar. É isso. Quando uma resistência é rompida, você imagina que determinado setor, determinado papel, determinado país, vá para um novo patamar. E é só isso que a gente espera desse rompimento. Se for um rompimento de verdade, vai vir um novo patamar e eu acho que a gente vai ser inundado de oportunidades. Vai ser um momento em que até o indisciplinado consegue ganhar, porque o mercado voa. O mercado vai-se embora, até a ação de empresa ruim sobe, por muito tempo, às vezes. Fica parecendo que não vale a pena ser disciplinado. E se for um rompimento falso, ou seja, se o mercado for cair daqui a pouco, a gente, como é disciplinado, vai colocar stop nas operações, vai sair ganhando um pouco, ganhando muito ou perdendo um pouco, às vezes, em alguma operação. Mas eu espero que esse não seja um rompimento falso, quer dizer, tomara que não seja o rompimento de Ambev de três meses atrás, tomara que seja um rompimento de Qualicorp que sobe 30%, 40% depois disso, para que a gente consiga chegar em outros patamares, ou em outro patamar, perdoe. Esse outro patamar não tem muito a ver com análise técnica, porque quando você rompe um topo, topo histórico, ah, não é porque não é em dólar. Esquece, eu não olho o Ibovespa em dólar. Eu estou olhando o que eu sei fazer, que é olhar o Ibovespa em real. Talvez tenha em dólar outras resistências. Para mim, a resistência é o infinito, ou até que a gente enxergue uma reversão de tendência no gráfico, coisa que não tem nesse momento. Pelo contrário, estamos rompendo o topo histórico, fechou lá em 102 mil pontos. A gente espera que a próxima resistência esteja em 120. Aliás, é um ponto que muita gente fala. Muita gente fala em 150, em 200 mil pontos, tomara. Esse novo patamar, quanto maior for, melhor. O que a gente só quer é que vá para algum lugar. Para cima é melhor, eu acho que tem mais dinheiro a ser ganho. Além disso, é melhor para a economia, é melhor para o paraíso, vai diminuir a taxa de desemprego, enfim. A gente quer que vá no menor tempo possível. Então é isso que a gente espera. Agora, é claro, pessoal, que a gente não vai a lugar nenhum sem correções. Então é por isso que precisa tomar cuidado. Eu vi quando rompeu 100 mil pontos, um monte de gente escrevendo como se a 100 mil e um pontos fosse a hora de vender tudo que tem para comprar a bolsa. Ora, não faz sentido. Seria muito melhor se você tivesse comprado a 90 mil pontos, porque você já estaria agora ganhando 10 mil pontos. Nem importa muito se vai passar muito ou não para você que comprou lá embaixo. Então precisa ir com calma. Você precisa continuar seguindo a sua estratégia. Não é porque passou dos 100 mil pontos que você tem 100% de chance de chegar a 120. Aliás, é bom que se entenda sempre que a análise de técnica é um estudo de probabilidade. E a probabilidade nunca é de 100% de acerto. Eu sei, eu sei. O tal do Instagram, do Facebook, cria a ilusão de que o analista técnico só acerta. Mas é assim, rede social só mostra o lado bom. Se você for olhar também em redes sociais, todo mundo só viaja, ninguém trabalha, só come nos melhores restaurantes, tem a vida perfeita, a esposa está sempre abraçada com o marido, não briga, não tem discussão, os filhos estão sempre de bem com os pais. Nas redes sociais, todo mundo só mostra o lado bom. Mas, de fato, o analista acerta, ele erra, ele tenta errar e admitir o erro e consertar aquilo que está errado o mais cedo possível e quando a coisa dá certo, ele deixa a coisa fluir. Então, eu acho que isso aí continua sendo importante independente do rompimento ou não. E, falando de outra coisa em relação a essa região de 100 mil pontos, que foi uma consolidação diferente, não sei se vocês perceberam, né? Eu estava brincando no Bom Dia Mercado, que é um programa que eu faço todos os dias às 9 da manhã, que faz mais de dois meses que a gente está sem tomar um stop nas operações swing trade, mesmo com o mercado andando de lado, né? Por dois motivos. Primeiro, porque a gente tentou pouco. Com o mercado em consolidação, você não pode ser agressivo, né? O mercado não tem tendência, é mais difícil ganhar. Então, esse foi o primeiro motivo. E o segundo é que, de certa forma, essa consolidação foi meio fajuta, porque uma parte muito pequena, muito menor do mercado, não andou do que andou, tá? Então, como o Ibovespa, que mede, né? O comportamento médio dos ativos é muito concentrado em poucos ativos, né? Ficou parecendo que o mercado estava todo parado. Por quê? Porque Petro teve alguns problemas, Vale teve alguns problemas. Aliás, Vale teve muitos problemas, né? Os bancos não andaram tão bem nos últimos meses, né? Nos últimos três, quatro meses foram mais laterais, tiveram um processo de queda, até reverteram tendência no diário, voltaram a subir agora. Então, essas ações juntas, as cinco ações, né? Quando você soma as ações PN, ON, as holdings, isso é quase 50% do Ibovespa. Se não for 50% do Ibovespa, isso teve parado. Mas, em compensação, setores como o varejo, de consumo, setores ligados ao mercado imobiliário, já romperam o topo e foram-se embora há muito tempo. Eu estou só atrás, está até um exemplo na tela, né? Que é o setor, o índice IMOB, né? Olha só. Em fevereiro ele estava aqui, agora ele está 12% acima do rompimento. Quer dizer, isso aqui já rompeu já faz algumas semanas. Além disso, a última perna de alta do setor já tem 28%, 29%, tá? E quando você compara com o gráfico do Ibovespa, você percebe que é um gráfico completamente diferente. Quer dizer, o rompimento do Ibovespa dos 100 mil pontos aconteceu nos últimos dois dias, enquanto os topos do setor imob, já foram rompidos há muito tempo. Então, o que isso significa? Significa que quem tem uma visão mais ampla, não que esse seja o setup que todo mundo deve usar, mas para quem tem o perfil de olhar outros ativos, talvez não Blue Chips, mas Middle Caps ou Small Caps, conseguiu, mesmo com o mercado em consolidação, boas operações. Se você for um desses, parabéns, tá? Não é fácil, porque a gente fica meio, com a visão meio conturbada, né? Por conta aí de ter o Ibovespa na lateral, mas foi possível, tá? Outra coisa também que a gente, mais uma vez, enfatiza, né? Nunca a gente teve tanta notícia e tanto se falou em política e tanta variável era importante para fazer o mercado não subir, mas ainda assim subiu, né? E é engraçado, né? Porque vão saindo as notícias, né? E as pessoas me perguntam, André, isso vai fazer subir ou cair? A resposta é sempre a mesma, né? E a gente acaba no dia seguinte corroborando no gráfico, né? Não adianta a gente dizer para a gente mesmo, né? Se aquilo é bom ou ruim. Vai subir ou vai cair no curto prazo? Dependendo da média. Então, se mais do que 50% dos operadores acharam que aquilo é positivo, né? Aquilo vai fazer subir no dia seguinte ou se mais de 50% achar que é negativo, é claro, a gente está falando de volume, né? Vai cair, né? E cabe a gente olhar para o gráfico e encontrar a resposta, né? Então, para quem trabalha com análise técnica, acho que isso é mais importante. Ou seja, não fique sem dormir porque não sei quem falou não sei o quê de não sei quem, entendeu? Deixa o mercado abrir e aí o mercado dá a resposta, né? É muito melhor. E o preço para quem opera no curto prazo é sempre a melhor referência, tá? Bom, rompemos os 100 mil, batemos aí na sexta-feira os 102. Eu torço muito para que daqui a pouco a gente esteja em 120. Não acho que chegará lá sem correções, ou seja, fortes emoções ainda virão por aí. Se voltar a cair, a gente topa, ganha pouco, ganha muito em alguns ativos, perde um pouco no outro, tá certo? Mas se subir, a gente vai tomar, saber explorar muito bem. E assim como a Bolsa, quem sabe ajudar vocês aí a mudar de patamar, né? Entender um pouco mais o mercado, ganhar mais do que se ganharia no investimento de renda fixa, talvez até mais do que o Ibovespa, né? E que a gente consiga ir estudando e analisando e trabalhando e se dedicando um excelente resultado nos próximos meses. Fechado? Bom, faz tempo que eu não faço esses carros de mercado e provavelmente vai ser o último do semestre. Daqui a duas semanas eu vou entrar de férias. Eu tenho mais um compromisso só antes das férias, que é na semana que vem, deixa eu só ver aqui, nos dias 29 e 30 de junho, um curso chamado Estratégia e Time que vai acontecer ao vivo, mais no formato online. Se você quer aprender um pouco mais sobre mercado, sobre operações swing trade, até mesmo saber um pouco sobre operações day trade, dá uma olhada aí na descrição do vídeo. O primeiro link fala sobre esse curso. Eu vou fazer aqui do meu escritório mais ao vivo, tá? E aí tem um monte de componente adicional, inclusive aulas que vão acontecer até final do ano, se Deus quiser, até dezembro, tirando dúvidas do pessoal. Perfeito? Então fica um convite pro curso. Desejo pra vocês aí uma bela semana, um belo final de semana pra começar e uma semana que vem cheio de emoções. Amanhã à noite, domingo, eu tô soltando o estudo de domingo gravado com algumas oportunidades que eu já consegui estudar no gráfico. Com calma, tranquilidade, não é porque rompeu 100 mil pontos que a gente precisa falar, meu Deus, calma, é seguindo a estratégia. E segunda-feira espero estar ao vivo às nove da manhã pra fazer o meu Bom Dia Mercado, tá? Às nove da manhã. Fechado? Então, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.